O vídeo O Fim das Democracias, Limites e Possibilidades do Horizonte Político Atual foi realizado pelo Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, e teve como conferencista o professor doutor João César de Castro Rocha, da UERJ. A palestra dele foi interessantíssima, versou, obviamente, sobre o grande tema dos desafios que se apresentam à democracia, mas também andou ali por questões que envolvem a uberização da existência, aspectos teológicos, a economia e coisas desta natureza. Eu acho o vídeo tão interessante que me pareceu ser irrazoável ficar fazendo cortes ou minutagem. A minha indicação para vocês é que assistam ao vídeo como um todo, porque ele tem um corpo, vamos dizer assim, tem um raciocínio que demanda essa iniciativa. Eu vou me permitir, no entanto, apenas um pequeno corte que trata da teologia da dominação, porque me parece que é um conteúdo menos explorado, ou menos presente no YouTube. Isso é experiência minha, fazendo curadoria de conteúdos digitais nessa rede social. De toda forma, só para que vocês saibam, eu vou deixar indicado também, e descobrir isso posteriormente, outras palestras do professor João César de Castro Rocha, que tratam desse tema específico, e recomendo, portanto, já no sentido finalizado, que vocês vejam o vídeo inteiro, mas prestem muita atenção nessa questão que, para mim, é capital da teologia da dominação. Tudo o que houver de referências, vou deixar na descrição desse vídeo, e a partir daqui vocês ouvem o palestrista, doutor João César de Castro Rocha, professor e pesquisador da UERJ. Amanda Aziz, não é fácil ser breve diante dessa questão, mas eu faço pelo menos uma indicação, Amanda. Eu tenho agora uma coluna semanal na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Eu já escrevi seis artigos, seis colunas. Todas foram dedicadas à teologia do domínio, Amanda. Todas. Eu estou tentando destecar a teologia do domínio, e estou tentando entender a retórica e a forma de convencimento de centenas de pessoas, de centenas de milhões, eu estou dizendo centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. De maneira muito sucinta, Amanda, a teologia do domínio e o nacionalismo cristão pretendem impor uma ordem política e social teonomista. Isto é, uma ordem política e social que seja uma ordem que siga a lei da Bíblia, mas, sobretudo, do Antigo Testamento. Trata-se de uma leitura teoricamente literalista, mas, na verdade, oportunista, do versículo 28 do Gênesis. Uma das fontes, não é a única. E, óbvio que todos vocês se recordam, logo após o versículo 27, quando ele está escrito que Deus criou homens a sua imagem, o homem e a mulher os criou a sua imagem e semelhança, depois diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, crescei e multiplicai-vos, frutificai, a terra e submeteia. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e tudo que se move sobre a terra. Então, veja, crescei, multiplicai-vos, frutificai a terra e submeteia. Dominai. Na King James Bible, na Bíblia do rei, bom, vou usar a versão portuguesada, do rei Jaime I, que Jaime, na verdade é Tiago, mas do rei Jaime I, a publicar em 1611, esse versículo, em lugar do verbo, dominai, eles têm a combinação de verbo com o substantivo. Então, crescei e multiplicai, frutificai a terra e submeteia. Em inglês diz, and have dominion over. Por isso, dominion theology. A ideia é a transposição deste versículo para uma estratégia política que tem base, eles creem, teológica, mas não tem o nome mesmo. Por quê? Crescei e multiplicai-vos. Então, a ideia é a famosa estratégia de dois passos, que foi definida num artigo muito importante pelo Gary Newell, que é um dos nomes mais importantes do nacionalismo cristão, do reconstrucionismo e da teologia do domínio. E eu, nos seis artigos que eu já publiquei no ICL, eu incluo as páginas fundamentais dos ensaios do Gary North. Então, o primeiro passo, aproveitando-se da liberdade religiosa, que no Brasil é segurada no artigo 5º e 19, o artigo 19 da Constituição estabelece a natureza laica do Estado, o artigo 5º assegura a dignidade insociável da pessoa humana, a livre manifestação da sua crença religiosa. Então, aproveitando a liberdade religiosa, crescei e multiplicai-vos. Isto é, proselitismo aumentaram o número de fiéis. Quando o número de fiéis adeptos do nacionalismo cristão, portanto, da doutrina, da teologia do domínio, for eleitoralmente significativo, chegou o período de and have dominion over e dominai. E dominai por quê? Com que objetivo? De tornar a república cada vez mais uma teocracia fundamentalista. Eu sei que eu dizendo dessa forma, choca, vai lá ver meu artigo no ICL, eu reproduzo a página em inglês, para que não haja dúvidas, do ensaio do Gary North. E você escuta discursos de Michele Bolsonaro, Silas Malapá e Nicolas Ferreira, eu mostro isso nos artigos do ICL. A impressão nítida é que eles leram o Gary North, porque até as palavras se repetem. Agora, essa interpretação que se pretende de literalista é puro oportunismo. Mas aqui eu preciso abrir uma nota ao pé de página, Amanda Aziz, que é fundamental. Eu não estou me referindo aos 40 milhões de evangélicos brasileiros em nenhuma circunstância. Os evangélicos brasileiros têm direito a participar da política? Claro que sim. Católicos não participaram da política nesse país desde a colônia? Evangelho que é cidadão. Tem todo o direito a participar da política. Nenhum problema. Católico é cidadão. Tem todo o direito a participar da política. Candor Bessista, Umbandista, Ateu, Agnóstico, Judeu, são todos cidadãos. Nenhum problema em participar da política. Eu não estou me referindo aos 40 milhões de evangélicos. Eu me refiro a líderes religiosos oportunistas. É outra história e o mesmo é válido para os Estados Unidos. Agora, quando eles se tornarem eleitoralmente significativos, dominai. Com que finalidade? De impor à República leis que sejam leis extraídas do Antigo Testamento para uma ordem social teonomista que eliminará todas as outras formas de religião. Isso está dito no ensaio do Gary North. Isso está dito no livro do Nicolas Ferreira, Os Cristãos e a Política. Amanda Aziz, isso está dito. Nós é que não temos olhos para ver e nos recusamos a estudar o que eles dizem. Isso está dito. Agora, o que eu quero dizer, quando eu me refiro, crescei, multiplicai-vos e quando se tornarem eleitoralmente significativos, dominai. Eu vou concluir com uma citação da revista da Unicinos, para que vocês fiquem felizes. Vocês publicaram a revista da Unicinos, que eu viro muito o trabalho que vocês fazem na revista. Há um ensaio, uma entrevista à Amanda Aziz, rigorosamente fundamental, de um demógrafo, José Ostaque Diniz. Ele publicou um estudo importantíssimo, mostrando como, nas eleições de 2018, os grupos religiosos votaram. Amanda Aziz, quem deu a vitória para Jair Messias Bolsonaro em 2018, pela primeira vez na história política brasileira, foram os evangélicos. A diferença de votos entre ele e Fernando Haddad no segundo turno é a diferença de votos entre ele e Fernando Haddad entre os evangélicos. Mas, sem estigmatizar ninguém, em dois evangélicos de uma cidade, o Fernando Haddad obteve praticamente dez milhões de votos, não é nada desprezível. Nada, nada, nada desprezível. Então, essa questão é fundamental. Como é possível uma conversa? Amanda, em primeiro lugar, partindo do respeito. Respeitar a fé alheia. Compreender que é muito comum no Brasil que entre os 40 milhões de evangélicos, em geral, ao contrário da formação católica, em que os pais levam os filhos que são católicos sem nunca de fato praticarem a religião, é muito comum para os evangélicos, é muito comum a conversão em idade adulta. Amanda, converter-se na idade adulta é uma das mais poderosas experiências existenciais que um ser humano pode ter. Entre o eleitorado evangélico, uma parte considerável é a conversão em idade adulta. Uma transformação de vida, uma convicção profunda. Isso é muito importante. Primeiro ponto, respeito. A pessoa tem todo o direito de pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus, aos batistas, aos presbiterianos. Respeito. Respeitar a experiência religiosa é parte indissociável da dignidade humana. É preciso respeito em primeiro lugar. Em segundo lugar, Amanda Aziz, eu acho que é fundamental que nós aprendamos finalmente a fazer uma distinção. Eu tenho proposto ao longo dos anos, estou muito criticado por isso, que nós ou conseguimos dialogar com os eventuais eleitores de Bolsonaro ou não voltaremos até um país normal. Eu diferencio entre bolsonarista e eventual eleitor de Bolsonaro. O bolsonarista acredita que Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador abjeto, é um herói. Se alguém acredita que um torturador é herói, não tem diálogo. É esperar que a lei aja adequadamente. mas eu estou convencido que entre 70% e 80% dos 58 milhões de votos do Bolsonaro não são de bolsonaristas, mas de eventuais eleitores de Bolsonaro. Com esses, eu quero muito conversar, Amanda, eu quero muito conversar e escutar. Eu não quero afetar superioridade moral, eu quero escutar, quero conversar. De igual forma, nós precisamos desesperadamente diferenciar para nós líderes evangélicos oportunistas que pedem cartão de crédito e senha, que transformam o púlpito em tribuna política, que gritam o tempo todo, que fazem do evangelho um impossível texto de ódio e não de amor, que fazem do Antigo Testamento uma confirmação absurda, manipuladora do texto veterotestamentário de posições políticas inaceitáveis. Esses líderes religiosos, a eles todo o nosso desprezo. Em relação aos 40 milhões de evangélicos, eu quero muito conversar com eles, que me recebam nas suas casas, vamos tomar café, vamos conversar. Nós somos todos brasileiros e brasileiras, nós todos temos um país para reconstruir, temos uma nação que nunca tivemos para finalmente construir. Nós não o faremos se não conseguimos em algum momento, de maneira ecumênica, reunir evangélicos, católicos, os representantes das que eram democráticos, entre os quais me incluo, eventuais eleitores de Bolsonaro, pessoas de direita, pessoas de centro, pessoas liberais. Uma democracia só se faz a partir da diferença, é a diferença que nos enriquece. É possível conversar? Estou plenamente convencido que sim, desde que nós aprendamos finalmente, Amanda Aziz, que conversar é sobretudo escutar mais do que falar. muito obrigado. Eu já falei demais, estou escutando pouco. muito obrigado. Obrigado.